O Flavinho parou ali atrás e eu não entendi por que. Vou voltar ali. Deu algum problema. E se deu problema, vamos resolver o problema, papai. Cadê? O que que deu aí? Os caras tão ali? Será que ele parou por que? O que que será que deu? O que que deu aí, pai? 53 quilômetros. Se tiver pano seco aí? Parou pra tomar café. Sim, mano, nós viemos a 130, 140, mas não dá pra andar mais aqui, senão cabe a gasolina, velho. Não dá pra ficar acelerando, não tem posto. Ah, então beleza. E ali tava bastante buraco, né? A pista tava meio ruimzinha ali pra trás, né? Passei nos cucurucos desse tamanho, ó. Ah, e tem muito animal aí pra frente, tá? Tem que tomar cuidado. Essa região de Parque Nacional tem muito animal. Tem muito inseto, velho. Cara, americano, eu falo um negócio pra vocês, velho. Piloto automático aqui, ó. 130 por hora. Olha a reta, mano. Eu não tô aguentando mais desse sono. Sono brutal, cara. Brutal. E aí é o seguinte, cara. É onde eu te falo, você tem que controlar o psicológico, né? Porque não adianta. E vai bater no sono, vai bater no calor, vai bater no cansaço. Cada tiro aí tá sendo de 250, 270 quilômetros antes de parar pra você ser. E isso aqui, ó. Só reta, 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 reta. Atravessando de Corrientes para Salta. Nós vamos parar na metade do caminho. Vai ficar um dia em São Santiago, São... Ah, vou pôr na tela aí, não lembro. Mas, enfim, dá uns 700 raios, aproximadamente. E é isso aqui, velho, ó. Aí o cara enjoo, olha o horizonte. Fica parecendo que você tá vendo uma miragem lá no infinito, assim, do... Sei lá, o oásis. E um calor, cara. Calor, quanto mais você prossima o deserto, mais vai aumentando o calorão. Não tem o que fazer. Deixa eu ver aqui na moto quantos graus estão. 33. 33, 33, tá subindo. Vai chegar a 40. Chegando mais perto. Bah, é... Cara, não tem... Não é difícil, tá? É só ir. Só que você tem que ter preparado pra sentir calor, é isso. Tirando isso aí, o resto é mamão com açúcar. Você vai lá na reta, literalmente. E não dormir em cima da moto. Acho que são as duas maiores dificuldades. Acho que é a maior dificuldade. Não dormir, literalmente, em cima da moto. Porque o sono vai pegando o olho, vai pesando. Aí para, toma um cafezão, joga água no rosto e... Toca a ficha. Não tem o que fazer. É, piazado. Estamos quase sendo abduzidos pelo calor já, viu? Tá foda. Tá foda. E aí é o seguinte. Estamos a 277, exatamente, marcando aquele GPS, quilômetros de Santiago... Santiago de Asterro. Uma cidade que fica na rota aí pra... Uma região de Salta, que nós vamos seguir amanhã. Mas já sentimos, começamos a sentir o calor do deserto. E essa Santiago de Asterro parece que tá na região da cordilheira já. No cordilheira dos Andes. Mas aqui embaixo, cara... É o nível mais baixo aqui, de altitude. Eu não faço a mínima ideia de qual seja aqui, mas... Pelo tanto de reta que nós estamos andando, provavelmente é bem baixo. Eu diria até que quase é o nível do rio ali. Do rio... Qual que foi o rio? Paraná. Não sei. Talvez estou falando besteira, mas independente disso. Tá calor demais, viu? Caraca, mano. Tô contando o mapa aí onde a gente tava aí com vocês. Quanto foi gravado isso aqui, né? No dia da... No dia da moto excursão. E... Nós estamos... Temos que abastecer agora. Procurar um posto. Acabou de passar, mas eles não pararam. Ali. Porque estamos a 275 agora, quilômetros, de Santiago del Estevro. E parece que durante uns 200, 200 e poucos quilômetros, não tem posto. Então nós temos mais alguma chance aí pra... Pra achar um posto e abastecer as montes. Pra chegar lá. Com a gasolina que eu tenho aqui, eu não chego. Eu tenho 262, é. Chega no limite. Correndo risco de ficar sem. O pessoal tá levando um galãozinho na moto ali. Porque realmente a distância dos postos começa a aumentar muito. Ontem mesmo a gente teve uma rota aí de quase 300 quilômetros sem posto. 250 e poucos, sem posto. Foi onde rolou a primeira pano de seco da viagem. Mas outras virão. Agora com galãozinho acho que vai ficar melhor um pouco. Vamos ver. Atenção, 100 metros, obra e construção. Porto, New York, tá uma bosta. Ninguém me entende. Não entende ninguém. A polícia pra todo lado aí. As delegaciazinha bem velha, né? Eram os pedaços. Barraquinha da polícia aí. As casas, né? De fiscalização. O sono tá batendo pesado. Já começo a sentir a viagem. Ainda é o segundo dia. Eu particularmente. Os caras rodaram mais que eles vieram de São Paulo e Rio. Mas vieram um dia antes. Foram pra Foz. Eu particularmente. Exatamente rodei 1296 km. É pouco. Falta muito mais para aí. Mas a gente vai acostumando. Olha as retas, cara. Já tem mais de... Fala bem a verdade. 300 km. Estão numa reta única. Não acaba nunca. E aí o cara começa a ficar até mesmo na reta. Porque... Tá buscando farol pra complementar a gente. Aqui na Argentina os caras piscam farol pra complementar as motocas. Aí o brasileiro já acha que é blitz, né? O Brasil piscou. É blitz, pai. O acidente. São os dois. Bora. Bora morrer de calor. Olha que louco. Essa missão daqui, irmão. Sonny Greenance. Mais uma abastecidinha. Super X1. Parece que é bom mesmo, hein? Gasolino super poderoso, pai. Vamos parar direito ali. Só pra nós... Depois ficar virado pro lado de embora. Tudo bem? Tudo bem? Vai limpar a calça. Hã? Vai limpar a calça. Cara, velho. Você viu? Você não chegou a ver, não. Eu não vi. Eu passei inteiro nele. Ali no negócio do trem ali. Você acha que o pneu de... De carro? Você ia cair? Será, velho? Eu acho que eu ia cair. Acho que não, cara. Essas turns são muito estável, cara. São muito mais estável que as outras motos. Elas são... E ela não cai, velho. É impressionante. Balançou. Eu passei inteiro com as duas rodas dele. Até saí do outro lado. Cara, eu fui olhar pro negócio assim no painel, sei lá. E não vi. Dei no meio e não tinha como sair. Aí, ó. Deu o B.O. aí, já, hein? O que que deu, será? O que que caiu, aí? Aí, sim. Perdeu a rosca. Perdeu a rosca, cara? Perdeu a rosquinha assim? Ah, papai. Aí, sim. Paro todas as ralhas do rolê. E o americano, o único que desliga a moto fica pra trás. Vambora. Ei, papai. Vou dar uma aceleradinha aqui, ver se eu pego a tua. Vamos lá, americano. Crudo. Ó. Ó. Ei. Tamo junto. Retões intermináveis. Eu ia falar do Chile, mas da Argentina, papai. Tá, vamos lá. Mais um dia na estrada. Segundo dia da moto excursão. Atacama, pra você que chegou até agora, estamos em seis motos aqui fazendo essa viagem rumo ao um dos roteiros mais cobiçados pelos motociclistas do Brasil, que é o deserto Atacama. Que eu nunca fui. Alguns aí já foram. A maioria não foi, mas teve gente aí que já foi do grupo. E vamos fazer, né? Vamos conhecer a cordilheira dos Andes também. Pra sair lá em San Pedro de Atacama, lá no Chile. Fazendo aí dois países, talvez um terceiro. A Argentina, onde estamos rodando agora. O Chile. E talvez a Bolívia. Vamos ver. Talvez a gente vai fazer um salário de UNE também. Vamos ver que bicho vai dar. Bora. Qual a sensação de estar no meio do nada, americano? Cara, vou falar um negócio pra vocês. É uma coisa maluca, viu? Porque realmente eu estou me sentindo agora, nesse exato momento, no meio do nada, meu filho. No meio da Argentina, indo em direção ao deserto do Atacama. Nesse momento, não sei se vocês conseguem enxergar aqui na tela do meu. Não está nem funcionando, mas travou tudo. Bom, é aqui, ó. Vocês conseguem enxergar isso aqui? 38 graus e meio. Estava 39. Até agora há pouco. Aí baixou pra 38,5. Cara, é muito calor. É um calor, assim, surreal. Um negócio que... Né? E zero resquício de civilização, cara. Estão rodando aí há algumas horas. Acabando passando uma cidadezinha ali que parecia uma cidade fantasma. Pode ser que vá ter alguma coisa mais pra frente aí. Mas a sensação de estar no meio do nada só nos mostra o nosso tamanho nesse universo, né, cara? Que é um tamanho extremamente ínfimo. Tem uma polícia aqui no meio do nada. Vai mandar a gente parar pra conversar, quer ver? Eu vou pedir água. Manda parar que eu peço água, papai. Estou morrendo de sede mesmo? Cara, esse cara é que tá cozinhando esse sol aí, mano. De uniforme. Tem uma motoquinha ali. Deve ser que ele use pra ir pra base e voltar. Do meio do nada. Olha aí, ó. As casinhas. E, ó. Nada. Não passa nada, boludo. Vamos pra frente, papai. Vamos lá, gurizada. Bem-vindos a Santiago del Terro, Argentina. Vamos passar por aqui só e vamos pra alguma coisa. Ronda Termas. Ronda Termas. Alguma coisa. Ei, caramba, viu? Mas é um cuzão mesmo, né, cara? Olha isso aí. Esses caras são tudo loucos, mano. Fira de uma hora pra outra. Corta na frente da guria. Ah, os bichos malucos, varrida. Tem que frear ainda, mas não vão. Só vão direto. Ah. Já me perdi aqui também. Ai, tio. Termas Ronda. Do lado de... Bom, chegou uns 40 quilômetros ainda. Todo mundo cansado, tão já. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Só espero que pare num posto de gasolina. Isso. Terminal de ônibus. Tão sabendo pra caramba. Dois GPS, meu filho. Sempre se perde. Não adianta. Tem só um. Um manda pro lado, outro manda pro outro. E foi. Ó, tem um estádio grande ali, cara. Não, ó, não. Uma arena ali, ó. Ponte zona. Deve ter um rio aí, então, né? Termas, não sei das quantas. Ah, bonito. Bonito. Tem que ser rapidinho aqui pra caber todo mundo. Não vai. Pô, pesada. Só para num posto. Eu tô varado de sede. Puta que pariu. Sem água na moto. Tá foda. Bora pra frente, pesada. É, americano. Final de mais um dia. Segundo dia da nossa moto excursão. Atacama. Com esse pôr do sol maravilhoso aqui na região de Santiago del Estejo, na Argentina. Estamos indo pra uma cidadezinha, não sei se essa cidade, mas uma região que pertence a cidade de Santiago, que é Termas, novo, novo alguma coisa, Horizonte. Bah, tô ruim com o nome, hein? Mas, independente disso aí, chegamos no final do segundo dia de viagem, total percorrido aí de quase, deixa eu ver exatamente aí, 1658 quilômetros. É, tá bom, né? Vagazinho, vamos botando quilometragem aí e vamos contando história pra você que quer um dia participar dessa moto excursão com a Altan de Mota. Só tem um pra trás, mig. O resto tá na frente aí, ó. Galerão, Atacama 2023. Beleza, americano? Pararam por quê? Que eu não tô entendendo. É, eu dei foto coética ao final do dia. Fazer foto é o caralho, rapaz. Eu não quero enxergar cansado aqui. Eu acho, eu vou... Quero tomar cerveja, porra. Eu quero tomar cerveja, não quero filmar foto. Tirar foto. Não gosta? Não, eu gosto de andar de moto. Eu gosto de andar de moto, mas eu gosto de andar assim, ó. 300 quilômetros. 300 quilômetros, para. 300 quilômetros, para. Os caras querem andar de moto e parar a cada 5 minutos, homi? Vocês tão ficando doidos. Porra, rapaz, tem que fazer fotinha. Tem que parar de fazer motovlog, hein? Por quê? Trabalha com o que você ama, que você nunca mais vai amar porra nenhuma na vida. Porra do sol, cara. Porra do sol, rapaz. Vai chover daqui a pouco. Vocês tão ficando doidos. Porra, minha moto tá do lado da BR, hein? Aí, ó. Bora, galera. Aí, ó. O... 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 Porra, o Thor também tá ansioso aí, porra. Porra, foto. Pode ser de capacete mesmo. Mas é foto de quem? Nossa ou do porra do sol? Tá, mas você vai largar no grupo lá pra nós postar também? Porque o meu celular tá lá na moto. E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estando em pronto valo Que que foi, mano? Foi, já foi. Que? Quase caiu. Já tava na empresa ali, ó. Por isso que ele parou todo mundo? Graças! Fala, americano de Araque. Vamos começar o nosso terceiro dia de viagem. Passamos ali pelo Museu do Autódromo Internacional de Termas Rio Rondo. Tinha falado Novo Horizonte. Não, eu já vou tirar isso. Começamos o nosso terceiro dia Com o destino a Helo Calafate, acho. É isso mesmo? Outro nome? Bom, enfim. Em algum lugar aí. Tô indo atrás dos caras. Tô fazendo a moto Expedição Placa, né? Só sigo a placa da moto da frente. Sem GPS, sem nada. Alguém tá puxando. Nós estamos indo atrás. E acabamos passando a polícia ali. Achei que eles iam parar a gente, mas não pararam não. Eu liguei a câmera há tempo. O cara até abriu a cancela ali. Vocês devem ter visto o vídeo, hein? Mas, enfim. Vamos que vamos. Porque Mais um dia longo aí pela frente. Eu tô ficando cansadaço, cara. Porque rodamos domingo o dia inteiro. Domingo o dia inteiro, segundo o dia inteiro e terça. Também que é hoje. Não sei o que é dia do mês. Já me perdi nas estatísticas aí. Não sei o que é início do mês de março. Seis, eu acho. Sete, talvez. Sete, oito. Três, cinco. Por aí vai. Então vamos pra frente. Vou tonalizando aí. Acho que hoje chegamos nos pés da Cordilheira dos Andes. Choveu pra caramba a noite passada. Uma hora da manhã. Tava caindo o mundo, cara. E... Hoje de manhã tava já sem chuva, mas tá meio nublado, o que é ótimo. Porque deu uma amenizada a temperatura dessa região do Chaco aqui. Que é uma região onde faz 40 graus fácil para a tarde. Então aqui já vai pegando um clima mais de deserto, tá? Bora não estejamos ainda próximo ao deserto. Tão próximo, mas não tô na região ainda exatamente. Mas já tá pegando um climazinho aqui. Não sei se por conta da chuva, mas ameno. Beleza? Bora pra frente. Caras, vou falar um negócio de vocês. Eu acho que tô vendo a Cordilheira dos Andes na minha frente. E é, cara. É a Cordilheira? É que não. Cadê o flipé? Isso aí não é a Cordilheira, não? É isso? Isso aí é a Cordilheira. Cadê o flipé? É que não, cara. O pé já até parou. Isso aí é a Cordilheira. Isso aí é a Cordilheira. Falei que isso aí já é a Cordilheira. É, eu tava falando, gravei a Cordilheira. Arrepiou. Cara, eu tô morrendo de sono, velho. Tô com sono? Não sei o que tá acontecendo comigo, não. Eu tô com sono, não. Eu tô assim, ó. Parecia que a bateria tá acabando, sacou? Ontem eu tava assim de manhã, ó. De manhã, velho. Eu tava assim. Não, mas ali na porta do autódromo eu tava assim já, assim, ó. Até dei uma acelerada na moto pra ver. Essa cara é uma coisa típica. Vamos. Caralho. Esse torno não tem lógica, não. Pera aí, fica aí. Pera aí. Vai dar? É, piazada. Chegamos aqui na pré-Cordilheira, que é aquela cadeia de montanhas que vocês estão vendo lá atrás, velho. Ali começa a pré-Cordilheira, que vai dar acesso à Cordilheira dos Antes. Estamos aqui, ó. Chegando da boquinha aqui. Vamos andar até lá. E vamos começar a devagarzinho. Não hoje ainda, mas vamos subir. Tem algum dia aí. Hoje vamos fazer uma cidade perto pra conhecer uma vinícola, uma região de vinhos. E depois vamos começar a subir. Mas a Cordilheira está aí. E vou te falar, você não vai conseguir ter a profundidade aqui na GoPro, cara, mas é muito alto. É surreal. Pena que está um dia meio nublado. Óbvio, né? Que não chegaria aqui. Seria um dia de sol, né? Porque senão a lei de Murph não se aplicaria. Nós estamos aqui no pé da Cordilheira. Vai demorar um pouquinho ainda, mas vamos chegar lá. É, Piazaro. Confesso que ao chegar aqui perto das Cordilheiras já, aí começa a passar um turbilhão de coisas pela cabeça, né, cara? Será que vai dar certo? Será que vamos vencer, sair de boa do outro lado? Mas tudo é especulativo, né, cara? Porque, na realidade, ninguém sabe. E a mágica dessa história toda é realmente estar aqui. Curtir essa vibe inesperada, assim. Vamos transpassar a Cordilheira dos Andes, um dos lugares mais remotos e mais... Opa! Buraco, hein? Buraco, pai! Eita, devagar, porque aqui as estradas já começaram a ficar um pouquinho menos convidativas, né? Parecendo Santa Catarina, mas um dos lugares mais inóspitos e mais desejados do planeta, né? Principalmente pra quem anda de moto. Eu não sei como é que tá a visão na GoPro aí, eu espero que esteja boa, mas ela tá bem cinza lá no fundo, já tá bem longe ainda. Porque ela é tão grande que parece que a gente tá do lado, mas tem coisa pra andar pra chegar perto aqui. Eu vou manter uma toada mais lenta aqui, até mesmo pra curtir essa entrada na Cordilheira, mas confesso que muita coisa já começa a passar pela cabeça, assim, de... Realmente, como vai ser? Expectativa. Já deu injeção de ânimo depois dos três dias longos aí de viagem. Dá uma injeção zona de ânimo. Com certeza. Ah, no americano, agora sim. Dá pra ver melhor. Estamos no Pecito de la Cordilheira, papá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. É bom demais, meu filho. Aqui não é a Cordilheira, não. Aqui é a pré-Cordilheira. Mas já dá pra sentir aí o que que vamos encontrar daqui a pouco, né, cara? É, vamos agora em Tintadel Valley. Vamos lá ver a cidadezinha. E depois pra Calafate. É, acho que é Calafate mesmo, não é isso? Se não for, depois corrija aí. Ou não, corrija lá quando chegar. Vamos pra frente, americanos de Ará, que abriu o sol, hein? Achei que ia chover na cabeça nossa. Abriu o sol juntamente com ele. Calorzinho de 200 graus. Não, até que não tá muito quente hoje não. Só parado, andando, tá de boa. Bora pra frente. Aí, ó. O rio tá meio sequinho ali, hein? Tem outro aqui. Agora o chão aqui é só... Eu acho que era um rio aí. Acabou. Com o tempo. Agora, papai, nós vamos pegar umas corvitas, hein, na serrita. Ninguém aguenta mais reta. Deixa os caras ali na frente aí. Fala, meu irmão. Bom demais, pai. Só vamos fazendo lá corvitas. Ó, as curvinhas aqui são boas, hein? Só vai, meu filho. Tem tempo que eu não faço curvas. Galera tá até errando as curvas já, ó. Vamos aqui devagar, né? Porque não podemos se perder nas corvitas do início de La Cordeleira. Agora já mudou a paisagem, hein? Começou a aparecer as curvinhas. Duas curvas. Ah, vamos voltar com elas daqui a pouco. É, pesado. Agora vamos começar a subir, hein? Vamos subir que vai ser... Parece que vai ser bem legal esse subidinho aí. E já começa a mudar a temperatura na primeira curva da subida aí, mano. O Espanácio já perdeu na curva, passando a outra pista. Faz parte, né? Então a mil e... Mais de mil quilômetros de reta, rodando, sem parar. Pega a curvinha e se atrapalha, ó. E a curva é tipo... Serra do Raço da Serpente, pô. Só vai, ó. E vamos pra dentro, que vai dar boa. Olha como é que já muda a temperatura, pai. Na primeira... Aqui tá parecendo as serrinhas brasileiras, hein? Vamos ver o que nos aguarda aí em breve, americano. Bora! Bonito o bagulho aqui, pesado. Não tem igual, hein? Ei! Não temos igual, hein? E eu tô curtindo pra caramba, mano. Pá! Pense! Pense numa serrinha... Ah lá, melhores serras brasileiras, meu filho. Pensa aí. Só pensa. Ó! Pensa todas e mistura numa coisa só. Uma vegetação que eu não sei o que é. Se é mata atlântico, se é uma mata de... Sei lá se... Tipo vegetacional que é esse, mano. Tá bonito, hein? Bonito demais isso aqui, mano. Nossa, porvinha. É o nível... Olha o nível. Só deixa. E eu vou subir devagar. Os caras subiram muito rápido. Aí não pega a paisagem, pô. Lindo, 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 ó. Coisa linda, papai. Olha aqui o reação do lado ali, ó. E a chasse do ladinho aqui, pai. Mata! Tô olhando pro lado aí, fazendo curva. É bonito, hein? E vamos subir bem. Não sei se vamos descer de novo ou se daqui já vamos pra frente. Caramba, velho. Que coisa, hein? Coisa maravilhosa, papai. Lá pedra... Não sei das quantas. Movediça? Movisa? Sei lá. Olha aqui, mano. Acompanhando a montanha. Não sei se querem subir antes. Eu vou devagarzinho. Eu não sei se você não raspou esse negócio no chão ali. Eu vou mostrar. Raspou? Eu vou mostrar depois. Eu gravei e fui gravando você. É ruim? É ruim. Uma coisa deu pra ver que é legal. Ela, ao contrário do que eu imaginava, ela não fica pendurada num pedacinho de borracha. Não, vai tudo, né? Mas pra deitar, eu tô vendo só você. É ruim demais, velho. Vai pra cá, papai. Não, e nessas curvas fechadas do cotovelo, o cara tem que jogar primeiro e virando o guidão, assim, pra virar junto. Ah, tem cara que vira, mas eu não consigo. E eu tenho medo de sair ali. Pra andar na reta é bom, na curva é meio embaçado. É pesado. Pegar o drone com a mão, o que que deu aí? Cortei a cara toda. Faço parte, né? Piazado. Vou contar um negócio pra vocês aqui. Fui fazer uma gracinha com o drone, pegar com a mão, cortei a testa toda. Ou seja, não pega drone com a mão nunca. Aí de buena, com a mão não dá. Bora pra frente. Estamos aqui subindo a pré-cordilheira, meu filho. Depois do meu pequeno incidente. Não foi nem um acidente, cara. Pra pegar o drone, ele, tum, bateu na minha cara ali. O Flavinho tá me zoando que eu não consigo fazer curva com esse pneu de carro. Mas estamos devagarzinho e vamos fazendo. Devagarzinho, devagar, você vai longe, papai. Olha lá, vamos subir lá. Só, pum, olha o tamanho disso aí. Tá longe pra caralho. Aí, ó. As curvinhas aí, ó. Agora vamos subir, hein. E a temperatura tá melhorando demais, hein. Tá, ó. Cada vez mais frio, meu filho. Quero nem saber. Vamos lá. Eu tô com a testa doloridíssima. Os caras colocaram ali um band-aid. Já soltou. Tinha um pessoal que tava de umas motos ali, vindo do Rio Grande do Sul. Aliás, vindo de Campinas, ali perto de São Paulo. E é isso aí. Vamos subindo. Já estamos a quase mil metros de altura aqui, mano. E é isso aí.